Música Festejos da conquista da Liga dos Campeões pontuados por momento de que todos estavam à espera. Cristiano Ronaldo entrou para a história do futebol. Algo que começa a ser comum a cada época do jogador português, que vai somando conquistas e feitos inéditos. Música Ontem, o clube que representa tornou-se o primeiro a conquistar, em dois anos seguidos, a Liga dos Campeões, desde que a competição tem este nome. O jogo ficou marcado pelos dois golos de CR7 e os festejos pelo beijo que todos queriam ver. Cristiano Ronaldo costuma estar acompanhado pela família nos momentos mais marcantes da sua carreira. E ontem não foi exceção. A família do jogador marcou presença no Millennium Stadium, em Cardiff. Na hora dos festejos, o jogador português levou os familiares para o relvado. E aqui destacaram-se três pessoas, Dolores Aveiro, a mãe, Cristianinho, o filho do jogador, e Georgina Rodrigues, a namorada de Cristiano Ronaldo, que está grávida. Num primeiro instante, o foco foi para as lágrimas do filho de CR7 perante mais uma conquista do pai. Cristianinho acabou reconfortado por Georgina. Mas aquilo que todos queriam ver era a complicidade de Cristiano Ronaldo com Georgina Rodrigues. E um dos momentos da noite foi protagonizado pelo casal, que trocou um beijo em pleno relvado. Veja o vídeo e a galeria de imagens e assista a um raro momento de complicidade entre o casal. Alô Transparency True. Alô Transparency True.